Mundo todo de olho em Singapura para a reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un. O encontro histórico será às nove da manhã de terça-feira no horário local, dez da noite de hoje pelo horário de Brasília. Professor Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, realmente é um encontro surpreendente, né, quando foi dito que haveria essa reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia do Norte. Bom dia, resultados práticos. Eu acho que em termos de resultados práticos serão nulos. Ou seja, na década de 90, o governo, o então presidente norte-americano, Clinton, fez com o pai do ditador a mesma tentativa de acordo, que era trocar a interrupção do programa armamentista por ajuda alimentar. Não só eles receberam ajuda alimentar, não interromperam o programa armamentista, pelo contrário, ampliaram, construíram uma bomba nuclear, mais do que isso, construíram mísseis. E supostamente alguns até intercontinentais, tal. Então, não vai redundar em nada, na minha leitura. Espero que seria um momento de paz e confraternização, que todos saíssem abraçados pelo mundo, as famílias se unissem. Se fosse aquela coisa linda, não será. O conflito vai continuar e a Península Coreana continuará sendo uma área de tensão. A Península Coreana continuará sendo uma área de tensão.